Olá pessoal, eu sou o Leonardo Ribeiro, tenho 28 anos, sou de São Paulo, capital. Vim deixar um oi aqui para a galera que está em Dublin, um oi para quem está no Brasil, um alô para a equipe da Vital. E o desafio do vídeo é mostrar um pouco da dimensão, de como está sendo o intercâmbio. Eu adotei aqui o meu lugar, são só duas semanas, mas já adotei esse lugar como preferido, que é o Guardian of Hemingway, que como toda cidade é muito bonito. E a ideia, a proposta do vídeo eu achei muito bacana, porque para que todos nós que estamos aqui possamos dar para vocês aí uma dimensão do que está acontecendo, do que como é que está sendo o intercâmbio. Tem todo o desafio do clima, desafio do idioma, mas nós somos brasileiros, gente. O calor humano aqui também existe, a equipe da Vital vai além do que está sendo dito, porque acolhe, porque sabe o que a gente passa, nós não conhecemos nada, ninguém. Então é muito bom saber que a gente pode contar com uma equipe que já está habituada, preparada e pronta para resolver qualquer imprevisto. Mas o desafio é muito bom, gente. O intercâmbio, eu sempre tinha ouvido falar e não sabia o que era. E é um obstáculo que dá vontade de ultrapassar todo dia. Não dá para dizer o que vai ser depois, porque cada dia é uma coisa diferente, é um desafio para enfrentar. E o intercâmbio, ele acaba sendo uma escola. Mas se fica aqui a minha opinião, gente, como diria o Flávio Augusto, do Geração de Valor, é importante parar de seguir a boiada e sair do quadrado e seguir seus objetivos, seguir seus sonhos. O intercâmbio, ele faz parte disso na minha vida. E escolha você também um sonho, uma coisa para perseguir, porque no final nós temos que fazer o nosso papel para que seja extremamente positivo. E é importante mesmo atrair coisa boa. Então fica aqui o meu abraço, o meu convite para que vocês também escolham o desafio e façam o intercâmbio. E vem também comemorar junto aqui, porque vai ser muito bom comemorar o nosso sucesso aí. E claro, nós temos aqui a nossa família e eu faço parte da família Vital. Um abraço, gente. Um abraço, gente.